O córrego Coromandel, que corta a cidade, está sofrendo com a poluição e o mau cheiro. Nos últimos dias, surgiram manchas de óleo e espuma sobre a água. E isso chamou a atenção de moradores e pessoas que utilizam o local para caminhadas e pedal. Nós conversamos com pessoas que trabalham ou residem no entorno. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram que perceberam o problema há cerca de 20 dias, porque a água ficou escura com uma camada de gordura na superfície. A nossa reportagem procurou o gestor de meio ambiente da Prefeitura de Coromandel, Leonardo Moura Ramos. Nós identificamos, durante essa semana foram duas visitas já do fiscal de meio ambiente. Lá na região andamos, fomos em alguns comércios, em algumas residências e a gente identificou alguns PVs que estavam entupidos. Então, quando é responsabilidade da Prefeitura Municipal, no caso da Secretaria de Obras, a gente já faz o comunicado. E, se necessário, a gente, inclusive, notifica, assim como a gente notifica também os munícipes, de residências, de empresas que estejam fazendo ou descarte irregular de qualquer produto no córrego ou mesmo com esgotamento sanitário entupido que cause vazamento até lá. Queria que você falasse de uma forma simples, para quem segue a gente nas redes sociais, entender o que acontece ali. O que acontece? Nesse período seco, o volume da água diminui muito. Então, acaba que qualquer vazamento irregular de esgotamento sanitário, ele vai ocasionar mau cheiro. Além do esgotamento sanitário, tem que identificar com cuidado o que causa esse mau cheiro. Ou é esgotamento sanitário, ou resíduo de oficinas, óleos, graxas. Por isso que a gente pede para que, havendo a denúncia, havendo a constatação desse mau cheiro, procure a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente vai pedir para que o fiscal vá até o local, identifique e dê a melhor solução. Agora, aquela espuma que está ali, ela é oriunda de quê? Aquela a gente identificou também, uma espuma muito leve, clara, né? Oriunda de resíduo de sabão de uma empresa de lava-jato, localizada ali próximo, já foi identificado e solucionado o problema. Era um tubo da canalização de sabão que estava estragado, acabou vazando uma certa quantidade no córrego. E, assim como eu falei, com baixo volume de água, ele demora a dissipar, né? Por isso que ficou ali aquela impressão ruim daquele volume de espuma sobre o córrego. As ações de fiscalização vão continuar. Empresas e residências do município devem adequar as ligações de esgoto e água pluvial para evitar que ocorram outros casos como o que mostramos. A Secretaria de Meio Ambiente notifica os casos que são identificados e dá o prazo de 30 dias para que ele seja solucionado. Após esse prazo, os que não resolvem a situação são mutados.